Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos caminhando na leitura do livro e aí eu acabei pegando essa terceira parte, vivendo a mesopotâmia, capítulo 5, e leio o primeiro momentinho. Agora eu tô lendo esse meu em caldo salgado e eu vou fazer assim, vou fazer leituras com menos tempo, porque tava muito tempo pra ficar lendo. Muito obrigada por você estar aqui conosco, tá? Escutando essa leitura e também lendo conosco. Isso é maravilhoso. Já se inscreveu no canal? Não acredito. Curta, comenta e compartilha. E vamos à leitura. Mel em caldo salgado. Mas, ela nos impressiona, sobretudo pelo fato de, ao menos, nos presentes receitas, começar de novo. Mas, ela nos impressiona, sobretudo pelo fato de, ao menos, nas presentes receitas, a mostra suficientemente representativa, parecermos refinada, complicada e engenhosa. O que talvez não tenha... Que talvez não seja inesperado, se considerarmos os prováveis destinatários desses pratos. A classe alta, mas, principalmente, como dão a entender certos títulos, os deuses em pessoa. Sabemos, com efeito, que, nesse país, um dos atos essenciais do culto cotidiano dos deuses era o serviço de mesa, baseado no modelo da etiqueta dos reis. Porém, ainda mais faustuoso e solene. Vários pratos, como vimos, exigiam não apenas um ou dois pré-cozinimentos, mas cerca de meia dúzia de cozimentos e temperos. E estes eram, na maioria das vezes, associados para explorar, é claro, sabores sutilmente reconhecidos como complementares. Esses velhos cozinheiros também haviam aprendido a reforçar a capacidade nutritiva e suas preparações, por meio da combinação diversificada dos alimentos tratados, o que apenas o cozimento em meio líquido justamente permitia adições de gordura, leite, sangue, cerveja, farinha e cereais, para enriquecer, engrossar e ligar o caldo. A cozinha deles também tinha algo precioso e apurado, magnífico, digamos, na própria apresentação dos pratos, voluntariamente rebuscada em forma de torta ou antes de falsa torta, uma vez que a camada superior da massa não parecia ser ligada antes do cozimento a inferior. O animal cozido artisticamente disposto de costas, com pés e mãos atados, em uma peça única, ou esta extraordinária receita final de segunda tabuleta, em extratos supostos, uma camada de massa cozida, um bolo de farinha enriquecido, uma calda de guarnição enreinando por cima a carne cozida, coroada com uma tampa de massa. Há, aí, na verdade, um ritual de etiqueta de corte ou de liturgia no templo. Mas é impossível não reconhecer, de um lado ao outro, um gosto refinado, de boca e de olhos, e uma decidida gastronomia, o que deixa intacta a questão de saber se, ao vermos tais pratos sobre nossas mesas, nos regalaríamos ou não. É pouco provável. Não apenas essa culinária era pesada e gordurosa, o que dava áreas de riqueza, uma vez que cada prato comportava uma honesta porção de gordura de carneiro. Como também seu tempero nos teria dado vontade de vomitar, sobretudo pela extraordinária profusão de aliáceas combinadas, duas, quatro ou mais. E esses gostos insólitos, cuscuta, cipreste, arroda, e essas misturas que não são pouco habituais, que não são pouco habituais, mel em caldo salgado. Nada nos obriga, contudo, a nos apropriar dessas receitas, tal como haviam sido concebidas e ritualizadas pelos veneráveis chefes de um mundo há tanto tempo desaparecido. Em matéria de culinária, como em outros planos, é possível que a Babilônia tenha estado, à sua maneira, no berço da nossa cultura. A cozinha, aqui transparente, bem poderia ter desempenhado o papel de ancestrais, não da nossa, é claro, nem mesmo por uma via oblíqua, mas de outra que hoje abraciamos. A cozinha tradicional do Oriente Médio, árabe, turca ou libanesa, como por vezes é chamada. Ainda assim, quando a saboreamos, deveríamos adicar uma lembrança de reconhecimento aos velhos cozinheiros, inventivos, engenhosos ou ousados que há mais de 35 séculos elaboraram, ritualizaram, escreveram e realizaram essas verdadeiras receitas. E assim nós terminamos esta parte do 11.1, agradecendo aí por ter nos escutado. Continue conosco, ainda tem mais páginas do livro, são 186 páginas, e nós estamos na 121. Inscreva-se no canal, curta, comenta aí, compartilha esse booktuber. Muito obrigada por tudo, e fique neste canal, porque ele é uma elaboração e um laboratório. Venha fazer parte do laboratório, contribuindo, trazendo a sua participação. Com certeza será muito bem-vinda. É isso, passemos logo em seguida para o capítulo 6, a mais antiga história do vinho. E vamos lá! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.